Fala, combatente! Então, eu acabei de fazer um vídeo aqui, foi o vídeo anterior que eu publiquei aqui no canal, onde eu falei se é ou não possível você ser aprovado de primeira no concurso militar. E eu falei pra você que é possível sim, só que, geralmente, porque o candidato não tem maturidade, geralmente ele não consegue passar na sua primeira tentativa, tá? E aí eu vou te dar algumas dicas, você que fez a sua prova, você fez a prova do concurso militar esse ano e vai fazer no ano que vem, eu vou te dar algumas dicas aqui muito importantes. A primeira delas é, corrija os seus erros, seja muito sincero com você. Por exemplo, eu perdi muito tempo com redes sociais, você tem que corrigir isso. Eu me dediquei demais às matérias que eu tenho facilidade e deixei de estudar aquelas matérias que eu não gosto. Então, isso é uma coisa que você tem que corrigir também. Outra coisa, eu me dediquei pouco tempo, eu comecei a estudar faltando poucos meses pra prova. Então, isso é um outro erro que você tem que corrigir. Então, corrija os seus erros, coloque no papel, cara, seja bem honesto com você, tá? Coloque no papel, os meus erros foram esses aqui, eu tenho que corrigir esses erros. Porque é a correção desses seus erros que vai fazer com que você evolua. Não adianta nada você continuar mais um ano estudando, só que fazendo a mesma coisa que você fazia no ano anterior. A segunda dica que eu dou aqui pra você é fazer uma análise bem minuciosa e criteriosa da sua prova. Então, analisa lá, de preferência com outro aluno que tem um pouco mais de experiência que você. verifica com ele, pede pra ele te ajudar. Cara, quais são as matérias que você tem mais facilidade? Quais são as matérias que você tem mais dificuldade? Tá? É importante que você corrija isso. Por quê? Quanto mais você se dedicar naquilo que você tem dificuldade, maiores serão as chances de você ser aprovado nos próximos anos. E não, agora, não faça também como muita gente faz. Ah, o cara tem dificuldade matemática, por exemplo, e ele tem facilidade em português. Aí ele deixa de estudar português e vai estudar matemática. Mas vai chegar um momento daqui a alguns meses onde ele vai estar num nível muito bom em matemática e o nível de português dele vai ter caído. Então, não faça isso. Estudar pra concurso, pessoal, você tem que ter certo alinhamento no seu desempenho entre todas as disciplinas. Ou seja, você não pode estudar demais em uma disciplina. Você tem que estar sempre ali buscando levantar a sua média em todas as disciplinas. Tá? Então, essa é a segunda dica que eu dou pra você. Procure reforçar aquilo que você teve dificuldade. E a terceira coisa que eu queria também dar aqui de bizu pra você é que você não cague pra teoria. Não caga pra teoria. Não entra nessa onda aí de que, ah, só estudar por exercício. Só estudar por prova anterior. Tá? Não. Você tem que saber a teoria. É a teoria que vai permitir que você tenha um bom desempenho nas listas de exercícios, nos simulados, que você tenha um bom desempenho também. Quando você estiver fazendo suas revisões, quando você estiver fazendo seus resumos. Então, não cague pra teoria. Não tente colocar o carro na frente dos bois. Não tente já começar... Ah, eu já estudei o edital todo, então eu já vou começar só fazendo exercício. Não é o caso. Não abra mão de ter uma boa base teórica de construir bem os seus resumos. É uma coisa que eu bato muito na tecla com os nossos alunos. Ter, fazer seus resumos é muito importante. Tá certo? E um outro resumo que eu adicionar aqui que eu queria passar pra você é procurar auxílio. Procure estudar em grupo. Os nossos alunos do Elite Meal, os melhores alunos, os que tiveram o melhor desempenho, tanto na prova da ESA quanto da SPSEX, são alunos que se reúnem semanalmente e estudam em grupo. E como que eles fazem isso? Eles moram na mesma cidade? Negativo. Eles utilizam aplicativos como o Google Meet, como o Zoom. Então, utiliza um desses aplicativos, faz reuniões em grupo, semanalmente, em dupla, de modo que você consiga aplicar o conceito do Mastermind, ou seja, várias pessoas pensando como um objetivo em comum vão ter um desempenho melhor do que uma única pessoa. Então, de repente, você tem dificuldade em matemática, mas você tem facilidade em história e geografia. E aí você vai ajudar alguém com história e geografia e vai ser ajudado em matemática. Então, faz isso, cara, faz isso, que isso tem um poder muito grande, um poder muito grande de realmente alavancar o seu desempenho, beleza? Então, aqui algumas dicas para você fazer uma melhor prova na sua próxima tentativa, beleza? Eu espero realmente que tenha te ajudado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, de repente com o seu grupo de estudos, tá? Para que vocês possam se ajudar também. Não esquece de deixar também seu like e de se inscrever no canal, beleza? Fé na missão, um abração para todos vocês, muito obrigado por estar aqui assistindo esse conteúdo e até a próxima. Tchau, tchau!